De volta aqui para o Brasil, ainda neste primeiro dia de governo, o presidente Lula assinou uma medida provisória para garantir uma das promessas de campanha. Eu vou chamar Carolina Abelin, que está acompanhando essa movimentação. Carol, boa noite. Conta para a gente que promessa é essa. O programa de transferência de renda no valor de 600 reais. Elívia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Então, essa medida cuja viabilidade financeira já havia sido aprovada com a PEC de transição, o PEC Furateto, promulgada no final do ano passado pelo Congresso. Essa MP, medida provisória, que foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela alcança, então, o programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil no valor de 600 e também um outro programa social, que é o Vale Gás, trazendo aí um acréscimo para esse benefício que vai passar a alcançar o valor de um botijão de 13 quilos para cada família a cada dois meses antes. Atualmente, esse valor pago do benefício seria de metade do valor de um botijão. Essa MP, claro, tem que passar agora pela análise do Congresso, as duas casas, Câmara e Senado, para que ela possa, então, virar lei. A intenção é que ela vigore até que o novo governo, então, crie um novo programa de transferência de renda, como o ministro, já, Wellington Dias, que tomou posse, então, hoje, né, assumiu a pasta de desenvolvimento social, falou que deve voltar a se chamar Bolsa Família, falou também numa reestruturação da assistência social, junto com municípios, com o Estado, e numa atualização do Cadastro Único, para que o programa seja mais eficiente e seguro. Lívia. Agora, Carolina Abelim, até que a ampliação do Auxílio Brasil ao Bolsa Família em 600 reais já é ponto pacificado, não deve ter muita discussão, isso deve passar rapidamente pelo Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado.